Boa noite pessoal, que bom, hoje para a nossa primeira live de 2023 com um convidado muito especial o professor José Lázaro Boberg, vamos falar sobre gnosticismo, o professor é uma autoridade nesse assunto o que ele tem, o que ele reservou para a gente aí, Silvia boa noite, Cris boa noite, Daiane boa noite vai dando a chegada então do professor sejam bem-vindos, tá pessoal, Adriele, Adriana, a Silvia boa noite Silvia legal que você está aí com a gente Fernandinha, ai que legal que você está aí hoje vai ser uma live muito legal professor é esse assunto, esse tema ainda é meio novo, antigo mas para nós ainda é muito novo para muitas pessoas, então vai ser bem legal o professor vai estar esclarecendo bem para a gente então vai ser bem legal gente professor José Lázaro Boberg, obrigado né, por ter aceito o convite, participado da nossa live no Chico a nossa primeira live agora de 2023, é um grande prazer, uma grande honra receber o senhor aqui na nossa live no Chico, tá bom? muito obrigado, prazer é nosso pessoal, a gente está, tínhamos anunciado que o Hilário iria participar conosco, porém ele teve um imprevisto, né, e não vai acontecer ele me avisou inclusive é, mas aí eu e o professor a gente vai aqui, né, tocando a nossa live bom, o professor José Lázaro Boberg, pessoal, é formado em pedagogia e em direito pela UNP Universidade Estadual do Norte Pioneiro do Paraná é advogado e mestre em direito pela IT, Instituição Autoria de Ensino de Bauru olha, esteve aqui com a gente é, estava aqui com a nossa e professor emérito, ex-diretor da Faculdade Estadual de Direito da UNP Universidade Estadual do Norte Pioneiro de Jacarezinho no Paraná foi chefe do Núcleo Regional de Educação com sede em Jacarezinho no Paraná tem sido convidado para palestras e lives em vários estados do Brasil sobre seus livros a gente vai falar também foi professor do ensino médio em várias escolas do Paraná e Estado de São Paulo lecionou em várias faculdades Universidade de Londrina Universidade de Humuarama, UME Faculdade de Direito de Jacarezinho da UENP Unopar de Santo Antônio da Platina no Paraná e Faculdade Estadual de Estadual de Ourinhos foi vereador em Jacarezinho por duas legislaturas atuou como radialista e comunicador em diversos veículos de comunicação para resumir os livros do professor ele tem 23 livros dois livros da editora Chico Xavier em Belo Horizonte, Minas Gerais um jurídico da editora Juruapo, Curitiba, Paraná 18 livros da editora M e dois da Letra Espírita Rio de Janeiro eu tenho aqui alguns, pessoal maravilhoso Evangelho de Tomé, O Elo Perdido nossa, Esteus olha, esse livro é perfeito Paulo de Tarso olha que legal Cristo de Paulo de Tarso vamos falar olha esse aqui que eu amei eu amo esse livro, já li umas duas vezes Maria o Evangelho de Maria Magdalena e o Evangelho de Judas e dentre outros, né professor o senhor tem 23 livros, né 23 é, 23 e estou com dois para sair esse ano já está no então no prelo que legal professor vamos sempre a gente pergunta se o senhor é de família espírita como o senhor chegou na doutrina espírita, né para depois a gente estar podendo entrar então no nosso bate-papo efetivamente efetivamente no início das nossas atividades nossa infância nós fazíamos com a família aquele espiritismo de mesa você conhece bem não tinha nós não frequentávamos centro nenhum mas tínhamos um pouco de aquilo que se chama espiritólico, né você era católico mas procurava o centro espírita mas nós fazíamos trabalho em casa, né era trabalho em casa então família espírita nesse sentido porque eu mesmo que me tornei espírita através de uma certa época da nossa vida em que começou o fenômeno mediúnico apresentar na minha vida e eu tive aí sim aí eu fui procurar o centro espírita onde comecei a minha atividade de estudos trabalho de mediunidade e assim por diante então eu sou acho como muitos espíritas que começaram domesticamente né depois é que ingressa nos centros espíritas entendeu legal professor a gente então elaborou como esse assunto é um assunto ainda que não é assim vamos dizer de domínio público né um assunto que está vindo aí o senhor no Brasil talvez seja uma das com certeza é uma das maiores autoridades nesse assunto então a gente elaborou um questionário a gente vai perguntando eu acho que fica mais fácil para o senhor estar nos né nos explicando então esse caminho aí que eu estou descobrindo também estou né me maravilhando com ele bom professor eu tomei contato com o binocismo através do seu livro o evangelho de Tomé tá hoje com várias reimpressões porque mais o evangelho professor se oficialmente temos apenas quatro é esse é o grande problema né é é nós entrarmos em contato com o católico com os evangélicos nem sabe que existiram evangelhos de nós nem sabe eles são adeptos dos evangelhos canônicos os quatro evangelhos não se sabe não sabia e mais a gente hoje não sabe que existe esses evangelhos que inclusive eu escrevi sobre vários deles que nós vamos falar no decorrer da nossa exposição então eu comecei eu comecei a estudar como eu disse a você e ao público que estamos assistindo eu comecei a estudar o gnosticismo ou cristianismo numa certa época da vida e eu só conhecia quatro evangelhos só conheci você certamente passou a conhecer falar em evangelhos gnósticos o evangelho que a igreja chamava de apócrifo evangelho falso eu comecei no espiritismo já de cara os coordenadores do sério já diziam olha existe os quatro evangelhos mas existem outros isso aí é um apócrifo a gente já foi orientado então a gente nunca se preocupou assim com essa ideia de existir outros evangelhos e esses evangelhos que a igreja criou eu vou dizer que a igreja criou porque os evangélicos os outros estudiosos do cristão eles se apegam no evangelho canônico os quatro evangelhos e o espiritismo meu amigo Ivair o que você acha que se apega o espiritismo se apega é o último repento do cristianismo é o espiritismo que também ficou preso aos evangelhos canônicos e Marcos Mateus Lucas e João é pela ordem é o Marcos o primeiro muito embora lá na Bíblia a Bíblia consta que Mateus o primeiro evangelho foi Mateus mas hoje se sabe não se discute mais está pacificado de que são quatro evangelhos começando com o Marcos o Mateus o Lucas e o João então esses evangelhos nós vamos no decorrer o assunto é muito vasto nós vamos ver que esses evangelhos na realidade eles foram digamos assim construídos muito tempo depois muito tempo depois mais ou menos digamos assim pedaços encaixados como se fosse uma carventaria vamos mudar vamos mudar vamos mudar aqui e assim durante muito tempo os evangelhos foram tomando formatos formatos diferentes de acordo com o interesse da administração da igreja porque na realidade esses evangelhos é que mostrava um cara mostrava a filosofia daquilo que a igreja tinha tinha interesse então no início do início nós não tínhamos aqui vai um detalhe muito importante esses quatro evangelhos na realidade não foram escritos pelos evangelhos é isso que eu perguntava senhor poxa vida mas eu sempre aprendi que foi Marcos como você disse Mateus Lucas e João acontece acontece que os evangelistas eram analfabetos isso choca católico e mesmo espírita que não tem esse conhecimento de estudo porque na época de Jesus esses evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus obviamente começando lá em 70 com Marcos depois vem Mateus mas esses evangelhos eram um texto destruído destruído eu até coloquei e faço questão de alguma coisa eu citar letra do livro pra ficar mais fácil no evangelho de de Paulo que você leu que chocou isso me chocou também esses textos esses textos eram textos concluídos não é os que nós temos hoje um versículo um capítulo não era um texto concluído sem pontuação sem nada e era o que tinha na época né e esses textos só vejam bem só começou a ter capítulos no século 13 quando um clérigo inglês chamado Stephen Langdon ele decidiu pra facilitar a vida das pessoas criar capítulos e depois no século 16 criar os versículos então você imagine como eram os evangelhos na época né no início mesmo do primeiro século o nós tínhamos nós não tínhamos escrita não é as pessoas eram afetadas hoje por exemplo se o pai não põe o filho na escola existem sanções pelo próprio governo na época não tinha essa preocupação de o filho ir pra escola porque não tinha escola a preocupação do pai era fazer o filho aprender o ofício e ir pra trabalhar e junto com o pai e ajudar na mantença doméstica da família então nós não tínhamos cultura não tínhamos conhecimento como é que esses quatro evangelistas teriam escrito esses evangelhos como é que esses quatro evangelistas teriam escrito esses evangelhos então não foram eles que escreveu isso é pacífico não tem discussão é lógico que a igreja não aceita isso né já tem a sua doutrina que foram os quatro evangelistas que estavam vendo tanto é que eles receberam o nome de santo São Marcos São Mateus São Lucas São João professor a igreja atribuiu então a eles então né a que teriam escrito o evangelho mas só estávamos falando que não foi bem depois né foi muito depois até a metade do segundo século lá pelo ano digamos assim 150 150 corria corriam esses escritos anônimos eram anônimos não tinha nome não tinha não tinha digamos identificação que era de Marcos do quarteto não tinha identificação nenhuma e aí resolveram olha vamos dar nome a esses evangelhos e o que a igreja fez colocou o nome a esses evangelhos as pessoas de maior importância na época né e então aí começa começa a divulgar esses evangelhos ainda ainda como texto corrido mas com o nome desses evangelistas que não foram eles uma curiosidade uma curiosidade esses evangelhos foram escritos em grego que era a língua era o inglês da época era o inglês da época quem sabia quem sabia inglês hoje tem um plus vai pra qualquer país eles falam inglês na época era grego o grego era a língua dos doutos das pessoas cultas então os evangelhos foram escritos em grego e os seguidores de Jesus e de Jesus falavam o armaico o inglês era o grego era coisa nem pensar as pessoas não tinham escola então diante disso lá pela metade do segundo século resolveram dar nome aos evangelhos que corriam e aí vem interessante né vem interessante pra gente comentar existia um bispo da época o bispo chamava-se bispo Erineu da cidade de Lyon ele viveu de 130 a 202 ele passou a defender veementemente só quatro evangelhos que é esse exatamente que deram o nome passou a defender e fixou né fixou apenas quatro evangelhos que seriam as quatro colunas da igreja e aí o que que acontece esses quatro evangelhos eles colocaram como autores do livro dos evangelhos colocaram como autores do livro porque diz porque diz que eles foram testemunhas oculares dos dos registros que estão nos evangelhos mas como que eles foram testemunhas oculares desses evangelhos se primeiro os apóstolos Mateus e João foram denominados os autores e diz que eles assistiram tudo isso que falam os evangelhos os milagres que não existem tanta coisa que preencheram os evangelhos para fazer com que as pessoas aceitassem isso que a igreja estava dizendo e tinha também no caso Marcos que segundo a história era outro que ajudava o Pedro o seu tio pelo menos a história conta isso né e também nós vamos encontrar o Lucas que é uma atribuição de que seria também discípulo de Paulo discípulo de Paulo é uma afirmação infundada de que os quatro evangelhos constituia a coluna da igreja porque estes evangelistas foram testemunhas dos fatos que ocorreram com Jesus os evangelhos foram escritos depois foram preenchidos décadas depois tanto é que a oficialização do evangelho ocorreu lá em 325 no concílio de Nicea então é óbvio que um povo inculto um povo que não tinha condição de analisar de criticar não precisava aceitar então os quatro evangelhos como se fossem verdadeiros colunas verdadeiras porque eles assistiram os fatos de que Jesus teria praticado por exemplo a ressurreição de Lázaro esse é um fato na realidade de Lázaro surgiu com João João já tinha morrido nem João escreveu foi escrito por algum grego também que escreveu porque ele fala muito em logos e então se diz que esse evangelho o João assistiu o João estava morto o João não vivia mais a população vivia 30 anos 30 anos só cada população digamos Jesus conta a história que morreu com 33 então ele estava muito velhinho pelos parâmetros da época e só 30 a cada 30 anos o pessoal morria hoje com avanço tecnológico a gente vive 100 anos e até mais claro mas na época não tinha medicina não tinha escola o cidadão tinha digamos assim as ervas as orientações e podia usar daí então essa crença de que os evangelhos são das testemunhas oculares é infundável não tem sentido nenhum não mas quem crê e aceita tudo bem eu tenho até um livro chama-se crença a fé que crê se aquela crença te faz bem seja falsa e verdadeira te faz bem tudo bem se você aceitar que Jesus ressuscitou te faz bem isso tudo bem muito embora não ressuscitou fisicamente nada como descobrir a verdade para se libertar sim a verdade é que nos libera o que eu estou dizendo é porque muitas vezes a pessoa diz mas eu aceito isso que me faz bem tudo bem tudo bem eu tenho uma leitora uma leitora que disse para mim ah essa explicação que Deus não faz milagre mas para mim faz eu peço ele faz isso é uma questão psicológica você aceita trabalha mentalmente as coisas acontecem mas milagre derrogação da lei da natureza nem Kardec aceitou no seu livro dizendo que isso é uma expulgação isso não existe então nós temos a lei natural lá na questão 614 do livro dos espíritos quando Kardec pergunta o que que são as leis naturais Kardec diz leis de Deus leis divinas quero dizer mas aí essas leis divinas são aquelas que sempre existiram não foram criadas por leis legislativos elas sempre existiram por isso eu chamo as leis são as leis do universo leis do universo perfeitamente leis do lugar dando continuidade para terminar da serenidade eu já entro mas só pode encerrar não eu vou eu vou encerrar esse essas quatro colunas estabelecidas pelo pelo Irineu vai aparecer lá em 325 o bispo atanásio de Alexandre que ele era fã fãzão do 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 bispo Irineu e aí lá vai vai realmente efetivar vai oficializar os quatro evangelhos como únicos como verdadeiros isso nós vamos falar daqui a pouco essa é a primeira questão que você pergunta professor então dando continuidade quando e como foi descoberto e porque só nos últimos anos ele foi divulgado então então diz que tudo que foi escondido um dia aparece né pelo menos os evangelhos diz que nada fica oculto um dia aparece você não quer que ele descobre não faça não faça porque se fizer quando descobri né então eu quando comecei a estudar o gnosticismo eu fui influenciado por Hermínio Miranda com dois livros extraordinários sobre o cristianismo e sobre o evangelho gnóstico que ele estudou então eu comecei a estudar e comecei a perceber que na realidade os evangelhos chamados gnósticos ou canônicos que são falsos não são falsos são falsos aos interesses da igreja a igreja não queria saber de gnosticismo e nós vamos explicar depois porquê então em dezembro em dezembro de 1945 um cidadão chamado Muhammad Al-Shaman ele era um camponês e ele estava cavucando a terra procurando arrotear para fazer o seu plantio e ele bateu de uma urna isso é o caso mais extraordinário do momento encontrou uma urna nesta urna tinha uma biblioteca só que não eram os livros como nós era uma biblioteca de manuscritos pergaminhos enrolados amarrados com couro ele descobriu algo extraordinário em 1945 entre esses evangelhos esses livros em número de 52 permaneceram parados ninguém colocou a mão não do outro como nos canões de modificação coloca tesoura aqui acrescenta aqui acrescenta lá esses evangelhos eram virginais por mais de mil e seiscentos anos quer dizer esses evangelhos existiam e estavam escondidos o problema é esse os evangelhos estavam escondidos aí o detalhe por que estavam escondidos que nós vamos esclarecer então foi uma das maiores descobertas arqueológicas uma verdadeira biblioteca de todos os tempos todos os tempos e isso despertou interesse mundial não foi só na igreja a preocupação foi de todo mundo porque esses evangelhos traziam outras ideias sobre o início do cristianismo então essa história do cristianismo a preocupação tinha inclusive esses evangelhos traziam a história de apóstolos de pessoas como Maria Magdalena que foram criadas aquela imagem e nesses escritos então desmistificavam tudo isso que não eram desse jeito o que a igreja faria agora o que a igreja fazia agora é melhor falar que é apócrifo olha quando a Magdalena ficou tudo certo a igreja voltou atrás ela não mas depois depois de muito depois de muito tempo mas ela voltou atrás e eu até questiono isso está caindo aqui meu aparelho e eu questiono isso inclusive no livro eu questiono e o espiritismo nós somos espíritas o espiritismo escreveu sobre Maria Magdalena buscando onde? buscando esses evangelhos canônicos aí que veio o detalhe evangelhos canônicos que é o que tinha ao que sabe Emmanuel não conhecia o evangelho de Filipe evangelho de Maria Magdalena Tomé não conhecia de Tomé todos esses evangelhos esses evangelhos estavam escondidos não era de posse dos espíritos ou dos espíritas ou das igrejas então você vai ver lá no final do livro da Maria Magdalena em que eu coloco várias várias interpretações de Emmanuel através do Chico tem também lá uma frase Humberto Humberto também né Humberto Humberto é outro problema no espiritismo é outro problema no espiritismo então o que que aconteceu o espiritismo ficou numa enrascada nisso aí porque foi livro mediúrgico escrito por pessoas de alto domínio na doutrina e como é que fica a igreja a igreja não é nada e o espiritismo se você pegar no final do livro da Maria Magdalena eu trago na série você lê o livro uma série de informações que não são verídicas foram o que mediunicamente mas baseado no livro que tinham o livro que tinham uma hora eles não conheciam o evangelho de Tomé o evangelho de Judas o Paulo o apócrifo não ficou tudo no mesmo sentido então nesse nesse total de livros de 52 livros nós temos aqui uma relação foram encontrados o evangelho de Felipe esse carinha que deu tanto pano pra manga porque o Felipe no evangelho dele disse que ele beijava Maria Magdalena falou que beijou Maria Magdalena a mulher era mulher da vida e o beijo o beijo pode ser beijo fraternal pode ser no rosto mas lá no evangelho de Felipe ele beijava Maria Magdalena e aqui o que despertou na malícia do povo ah isso daí Maria Magdalena era mulher está no evangelho de Felipe né pois bem depois tem lá também o apocalipse de Paulo as cartas de o meu aparelho tinha lá as cartas de Pedro Felipe o apocalipse e eram traduções em coptas coptas é uma língua estrangeira aliás é uma língua antiga do Egito e eles escreviam isso aí até uma das escritoras famosas sobre inosticismo a Eliane Pedro ela diz o seguinte que quando mandaram e nós vamos falar isso aí quando mandaram queimem esses livros esses livros não servem para nós são os quatro e alguns bispos que adoravam os evangelhos canônicos aí resolveram esconder e foi por isso que depois alguém descobriu os evangelhos e aí deu no que deu quer dizer agora não tem isso não dá ou você acerta ou você muda a forma de pensar foi bem então por que por que então que esses evangelhos desapareceram foi por fé não aceitavam os evangelhos canônicos que eles chamavam de apócrifos ou foi mais por questão política eu acredito que é por questão política os os ignósticos eram eram perseguidos né professor eram perseguidos e e aí vamos esconder isso alguém num tempo num tempo futuro acha né e aqueles que fossem em contrato eles eram mortos eram mortos eram mortos era uma situação difícil podia ir contra né não podia ir contra então só 16 séculos depois encontrou essa joia joia que eu digo por que porque não foi mexido você pega o vaselho canônico onde era espírito com a trindade precisou escrever espírito santo quer dizer mexe introduz aumenta diminui esses não estavam lá quietinho porque foi escondido ninguém podia mexer e ninguém sabia porque se pegasse a pessoa era morta uma situação complicada aliás isso aí cria dentro do do espiritismo mesmo catolicismo as pessoas falam pô mas não quer derrubar o espiritismo não não é nada disso não nós estamos pesquisando falando a verdade para que você também pesquise deixar que não é assim continua quando eu disse a crença cada um carrega a crença que quer isso está valendo muito bem isso professor pois não vamos lá quais outros evangelhos descobertos no século passado que também são gnósticos e que foram comentados pelo senhor então eu o primeiro você já aliás você mostrou todos né o evangelho também está saindo o contrário aí né parece não está normal está normal então o evangelho de Tomé quem quer conhecer o gnosticismo as origens do cristianismo eu indico foi daqui que eu comecei a entender o gnosticismo e daqui a pouco nós vamos falar o que é o gnosticismo mas o primeiro foi o evangelho de Tomé foi encontrado em 1945 nós vamos encontrar o evangelho de Judas que foi a mais agora recente em 1970 por aí e o de Maria Madalena esse de Maria Madalena ele foi antes ele foi aliás foi encontrado depois mas foi escrito antes dos evangelhos gnósticos da biblioteca de Nag Hammat foi encontrado depois e foi encontrado em 1986 quatro anos para atingir o 1900 foi encontrado em 1986 e esse livro não foi publicado de imediato não foi publicado veja bem ele foi descoberto em 1986 portanto antes da biblioteca de Nag Hammat em 1945 e ele só foi publicado 60 anos depois uma dificuldade tremenda para que esse livro fosse publicado eu não vou entrar em detalhe quem quiser ler o livro Maria Madalena vai encontrar isso aqui sucintamente só mais tarde então temos este esse Paulo nós já falamos do de Judas Maria Madalena e o Evangelho Tomé e também esse livro aqui é recentíssimo esse aqui que você mostrou é o Cristo de Paulo nós vamos separar bem porque Paulo fala do Cristo antes de Jesus antes dos canônicos inclusive eu coloco como ponto de partida nesse estudo que chama a atenção do leitor quem for ler eu digo do ponto de partida está claro que as epístolas de maneira nenhuma são fruto das histórias dos evangelhos a igreja quer que Paulo submeta seus evangelhos os evangelhos a igreja quer que Paulo ajoelha nos evangelhos bom eles são anteriores isso é pesquisa eles são anteriores independentes e indubitavelmente continuariam pertencentes à literatura bíblica mesmo que Jesus em pessoa jamais tivesse pedido isso aí é fundamental quer dizer Paulo já escrevia sobre o Cristo que não é o Jesus Cristo Cristo é a semente divina é a essência de Deus dentro de nós todos nós temos o que Jesus também tinha todo mundo tem nós nascemos com essa força interior que nós damos no nome de Cristo então Paulo não fala ele não fala de Jesus Cristo ele não conheceu Jesus Cristo foi antes aí você vai dizer ah mas eu vi eu li lá o romance do Paulo Estevam e que Jesus ele caiu aos pés de Jesus quero dizer quem escreveu conhecia o que? os quatro evangelhos ele escreveu tudo bem uma bela literatura um belo romance não tenha dúvida mas ele não conhecia como é que ele ia falar de Jesus tanto é que o livro de Paulo não fala de Madalena não fala do evangelho de Judas não fala de Tomé porque ele não conhecia não tinha pra ele ele fala do Cristo e depois misturado Jesus Cristo quer dizer passou Jesus ser o Cristo de Paulo de Paulo não Paulo foi antes Paulo já falava em cristianismo no sentido grego antes que a igreja começasse a escrever os evangelhos isto é uma bomba eu quando li o livro eu falo isso você leu né eu me choquei eu falei eu vou parar com isso aqui não vou continuar com isso aqui é assim o senhor diz que Paulo fala de Cristo antes dos apóstolos os apóstolos esses evangelhos na verdade só vieram bem depois da morte todos os apóstolos que Paulo já falava de Cristo nas cartas nas epístolas dele mas ele falava realmente ele falava do Cristo na pessoa Cristo interno naquele Cristo a essência de Deus a essência de Deus em nós chama-se Cristo os gregos já dizem isso a essência de Deus todos nós temos a essência nem um Deus pessoa nem um Deus dualista que está lá no céu mas o Deus cósmico essa essência está em todas as pessoas está na planta está no animal está em nós quer dizer todos nós somos detentores do Cristo e ele diz que o que ele aprendeu o que ele falou sobre Cristo não foi ensinado por ninguém por nenhum homem porque ele captou do Cristo Paulo diz isso pode pegar ler e está dito exatamente e você veja como a coisa aconteceu se ele não foi não foi vinculado ou dependia dos evangelhos para escrever as cartas ele não dependia por que a igreja então a igreja depois dos quatro evangelhos se ele foi antes ele foi o primeiro escritor do cristianismo ele foi pode pesquisar onde você quiser Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo se ele foi o primeiro escritor do cristianismo ele não bebeu ensinamentos nos evangelhos canônicos muito pelo contrário os canônicos beberam ensinamentos em Paulo tanto é que no primeiro século do cristianismo não se usava os bispos não usavam os canônicos porque não existiam eles usavam as cartas de Paulo evangelho de Tomé evangelho do que que é o que usava agora vejam cronologicamente pegue a bíblia traz lá primeiro os quatro evangelhos mas mas por que que foi o primeiro os quatro evangelhos mas não foi Paulo que foi o primeiro ou não se Paulo foi antes queria tem que aparecer Paulo primeiro mas não colocaram os quatro evangelhos astutamente em seguida os atos dos apóstolos e depois Paulo quer dizer Paulo foi subserviente quando Paulo foi anterior e tinha conhecimento grego do cristos existência divina em todos nós então você veja que há uma confusão danada e quem quer estudar e quer buscar a essência eu fiz isso e me sinto bem porque não aceito o Deus lá no céu o papai do céu e eu peço ele entende eu aceito o o Deus monista né Deus monista não o Deus não o homem sentado numa cadeira exatamente né veja você os quatro evangelhos são dualistas e o espiritismo os quatro evangelhos canões do quarteto são dualistas eu aqui e Deus coordenando lá com a sua lulenta encontrando os nossos erros os nossos o Deus pessoa o inferno né o céu e o próprio Kardec na primeira questão ele mata a charada apesar de que depois misturou tudo mas no início Kardec na questão número um diz Deus é inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas não diz que é homem não diz que é homem mas posteriormente você vai ler o evangelho como os evangelhos já tiveram a participação de padres de bispo de curas então nós vamos encontrar dizendo que Deus castiga Deus o livro dos espíritos Deus castiga Deus perdoa mas Deus não castiga nem perdoa porque Deus não é pessoa e aí eu recomendo a todo espírita a ler o meu livro chama-se o código penal dos espíritos a justiça do tribunal da consciência em que eu digo que a justiça que nos julga não é um Deus lá fora a justiça é o da consciência onde as leis de Deus estão é um livro que você poderia ler e você iria entender todo esse mecanismo que nós estamos falando professor dando continuidade o senhor afirma que esse documento é gnóstico né a grande maioria da população não sabe o que é gnosticismo confundindo às vezes com gnóstico confundindo às vezes gnóstico com agnóstico dá para o senhor esclarecer então vamos tentar explicar hoje você diz que o cidadão é ateu o que é ateu ateu não acredita em Deus não tem Deus acabou existe o agnóstico aquele que se tem Deus ou não tem Deus ele não está nem preocupado por isso porque não pode provar nem que tem nem que não tem eu estou fazendo escrevendo um livro chamado é o Deus de Spinoza um livro que eu espero que assim que terminar possa trazer mais subsídio a esses espinamentos o Spinoza era monista monista ele não é dualista não é politeísta ele é ele é sentindo a presença do Deus dentro de si como Jesus disse o reino de Deus está dentro de você não é Jesus que diz isso que mais diz vós as deuses quer dizer isto é monismo quer dizer nós temos a potência divina dentro de nós então o nosso ego o nosso eu à medida que vai evoluindo vai entrando em contato de acordo com o seu desenvolvimento com esses ensinamentos do Deus dentro de nós e isto é um processo não importa se você está nessa existência ou na outra aquilo que você não resolveu nessa você resolve na outra mas não vai ter lá no plano espiritual alguém guardando para te julgar eu falo inclusive isso em relação ao livro nosso lar quem leu o nosso lar eu até escrevi um livro aprendendo com o nosso lar que o André Luiz quando chegou lá ele pensou que ia encontrar juízes severos ia encontrar promotores está acusando comigo passando a mão na cabeça dele ele encontrou um outro tipo de julgamento porque ele começou a assistir o filme da sua vida consta André Luiz e na realidade não tem julgamento agora não o julgamento sempre ocorre dentro da nossa consciência que quando nós desencarnamos a consciência nós levamos daquilo que fizemos daquilo que deixamos de fazer então não existe o julgamento externo se você ler o código penal dos espíritos que hoje inclusive já foi vendido no exterior também vários amigos compraram assim como Madalena foi para Portugal para Espanha isso vai te dar uma tranquilidade vai te dar a ideia de espírita consciente porque isso daí quem diz é Kardec não é invenção Kardec diz e onde está a lei divina e onde estão as leis divinas os espíritos respondem na sua consciência na consciência não tem esse negócio de que alguém vai julgar porque não julga de acordo com o seu estado você pode passar uma vida inteira aqui cheio de erro e você vai achar que está certo feliz daquele que quando erra a campainha começa a tocar começa a te lintar você errou você não foi honesto feliz daquele que corrija agora a consciência já começa a corrigir começa a corrigir esse é o julgamento da lei de Deus daquilo que nós chamamos de Deus é essência em nós nós somos os nossos julgadores não tem advogado não tem promotor não tem juiz você é tudo isso nessas ações professor nessa linha de pensamento você tem em seus livros acarados ser um cristão gnóstico podemos dizer então que temos um cristão gnóstico gnóstico e um cristão canônico exato eu aliás tenho que complementar anteriormente você falou do gnóstico gnóstico falamos do agnóstico do ateu e do gnóstico gnóstico vem de gnóstico 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 quer dizer conhecimento mas esse conhecimento não é conhecimento adquirido na faculdade no doutorado no mestrado é algo que vai mantendo na própria alma do cidadão à medida que ele desenvolve-se espiritualmente quer dizer quando ele começa sintonizar com este Cristo dentro de nós gnóstico é algo que vem por intuição você tem um insight puxa é isso que eu não sabia, mas não veio porque você leu no livro, ou porque o professor te ensinou na faculdade ou na escola é um desenvolvimento nosso que vai ocorrer gradativamente fazendo que você entenda que nós somos seres em evolução constante não existe paralisação e aí você traz aqui para complementar mas que é a pergunta mesmo nessa linha de pensamento existe então o cristão gnóstico e existe o cristão canônico sim, sim então é o seguinte como Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo ele era um cristão mas não conhecia canônico, canônico foi criado depois pela igreja por interesse então eu me sinto cristão gnóstico porque eu entendo que eu não tenho ninguém lá fora que está me julgando eu entendo que eu sou o meu próprio julgador no momento que a minha maturidade assim o permitir então cristão gnóstico eu me sinto porque eu entendo que é a minha consciência com a maturidade que vai me julgar e posso falar do cristão canônico aquele que segue os quatro evangelhos canônicos que foram formatados anos depois pela igreja e oficializado só em 1325 lá com Constantino no NICEI em 1325 no quarto século nesse conselho foi incluído muita coisa né professor muita coisa aí volta aquilo que nós estávamos falando no início de que oficializaram o quarteto colocaram como livros básicos que a igreja deveria seguir 27 livros 27 livros alguns não interessaram tiraram fora esse sim são livros que foram escritos em épocas diferentes mas disseram que a palavra de Deus então passou a pertencer então o que que nós temos é que foi oficializado o quarteto aquilo que lá atrás nós já dizíamos que tinha se estabelecido de que seriam só quatro evangelhos lá através do do irineu agora agora apareceu o atanás um outro bispo que era fanzão do 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 irineu e trabalhou com muita maestria praticar só os quatro evangelhos aí que se oficializou efetivamente o catolicismo vamos dizer assim se oficializou porque o imperador constantino se tornou cristão e por interesse de unir o povo a aceitou só os quatro evangelhos aí então que foi o Deus nos acudas aqueles evangelhos canônicos então quem o bispo dizia quem tem esse evangelho em casa pode tratar de queimar de jogar fora porque não toleraremos são os quatro evangelhos oficiais que foram vistos foram vistos pelos próprios evangelistas foram eles que assistiram o que está escrito aqui dentro e daí foi criado cruzadas e aí a gente vamos chegar lá a descoberta desse evangelho e os outros encontrados em Nag Hammadi no Egito constitui um grande marco para desmistificação do cristianismo e consequentemente um golpe na ortodoxia esse achado de Nag Hammadi é porque os evangelhos vêm dizer aquilo esses evangelhos que eu não vêm dizer desdizer aquilo que consta nos evangelhos canônicos então vem a gente com a ortodoxia é claro que a igreja não aceitou isso continuou lá então os quatro evangelhos transformaram os evangelistas em santos eles que viram tudo que Jesus fez então está ali né mas foi uma uma caçada das bruxas quem tem vende vende não rasga queima porque não vamos tolerar senão os quatro evangelhos da igreja isso em 325 lá com o Constantino por interesse né ter esse administrativo não era questão de fé esses quatro evangelhos são os verdadeiros aquele conselho na verdade foi totalmente interesse né professor romanizaram ali romanizaram romanizaram o cristianismo e reparado né pronto até pra até pra questão de política mesmo de guerra de poder é foi uma coisa muito né exatamente o interesse é em ministro político né é o caso de nós falarmos no monismo e dualismo a igreja interessa no dualismo ou não porque o monismo o monismo ele é gnóstico o que que os gnósticos dizem mas que igreja que padre que bispo nós não precisamos disso nada Deus está dentro de você ao invés de você confessar contar os teus pecados entre aspas para alguém da terra os gnósticos dizem que Deus está dentro de você muitas vezes você está dentro da igreja mas não está dentro não está com Deus você está simplesmente representando no simbolismo então o gnosticismo era uma cruz dentro era uma pedra no caminho ali né pedra no caminho porque morreu muita gente porque não e ele pelo que ele dizia você não precisa ir para a igreja isso é bom para a igreja não tem que seguir isso porque Deus está dentro de você você fala com Deus na intimidade e na verdade eu sou gnóstico eu acho que eu falo com Deus todos os dias em todos os momentos pela sintomia minha com a frequência vibracional do cristão do cristão né eu não sei através de Cristo é através da vibração de Cristo né de Cristo professor é é propara-se nos meios religiosos né em especial no movimento espírita porque deveríamos voltar aos princípios do cristianismo acho muito legal isso retornar ao cristianismo primitivo né onde tudo começou sem toda essa deturpação querendo dizer com isso que teríamos um mundo de paz e harmonia entre os homens lendo seu livro nota-se que já havia à época grupos dissidentes né que disputavam a verdade sobre Jesus que grupos são esses o gnóstico estavam também entre eles na realidade são nós tínhamos não quatro evangelhos 40 50 até 100 evangelhos porque evangelho quer dizer boa nova cada grupo criava ensinamentos para falar sobre Jesus mas os grupos que se digladiavam né os grupos fortes são os debionitas eles consideravam Jesus divino e que desde o batismo ele já se tornou Deus se tornou divino depois vamos encontrar os marcionistas que Jesus não era o humano não era de carne e osso ele tinha aparência apenas mas ao menos da linha do Rostein Rostein dizia que na realidade nós teríamos Jesus como ele voltou depois da ressurreição né em espírito mas aqui ele estava em corpo com certeza normal pode ser um humano normal tá e de depois tivemos o gnóstico e Jesus ortodoxo mas a diferença básica entre os dois maiores contendores se digladiavam em busca da mensagem de Jesus são os gnósticos e o ortodoxo gnóstico diz Deus não está lá fora Deus está dentro do ser humano e os ortodoxos que tem um Deus lá fora que está comandando verificando verificando se você errou acertou anotando ali no seu caderninho entre aspas né para depois julgar estes quatro grupos viviam brigando digladeando a ponto de um perseguir o outro então quando se fala vamos voltar ao cristianismo primitivo que era bonzinho era educadinho era um mar de rosa todo mundo ali concentrado em Deus não era isso não era briga na seta mandava prender aqueles que eram contrários não está muito diferente de hoje hoje as igrejas veja bem igreja é coisa do homem a igreja é coisa não é Deus que curiu a igreja professor nessa linha então por exemplo eu vou fazer uma pergunta aqui se Constantino ao invés de ir para o lado da ortodoxia fosse para o lado do gnosticismo que não foi o caso iriam então talvez não daria certo porque a linha de pensamento é diferente mas aí quando ele vai para o lado da ortodoxia então e ele cria aí começa então a exigir das pessoas a obrigar as pessoas a seguirem então só os canônicos quem não seguir os canônicos vai ser morto vai ser perseguido foi criado isso cruzada foi criado depois aí depois mas fruto desse concílio então foi escolhido foi escolhido então a ortodoxia na verdade muitos dizem que foi dizem assim ah foi bom pelo menos acabou a bagunça ficou dois só quatro evangelhos só que evangelhos que você não pode dizer que Jesus diz hoje o seminário de Jesus nos Estados Unidos eles dizem que só 18% das 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 falas e 16% das ações poderiam ser de Jesus o resto é do Cristo da fé quer dizer criou-se certa história e que é de Jesus e você é feito e ponto final te faz bem continue para mim não faz professor mesmo então diante das perseguições né que a gente estava falando surgiu um movimento gnóstico na França que eram chamados de cátaros o que o senhor pode dizer sobre eles para nós então os cátaros ele vai aparecer em destaque muito com Maria Magdalena né Maria Magdalena em 1208 nós tivemos os cátaros que eram pacíficos humilde é fino não eram pessoas trocoditas mas eles divulgavam começou a renascer o gnosticismo começou a renascer o gnosticismo na França em 1208 e aí o Papa criou uma cruzada uma cruzada para atacar o gnosticismo e morreu muita gente as pessoas escondidas dentro da igreja colocava pessoas em jaula colocava fogo e aqueles que não morriam eles cortavam os lábios para que não pudesse falar mais olha esse é o genocídio chamado genocídio professor genocídio nesse livro do senhor aqui tem um caso que eu li me maicou muito essa essa leitura que a última resistência dos cátaros estavam numa igreja chamada denominada Maria Magdalena e existiam entre eles ortodoxos também porque era família tudo ali era um povo e aí o soldado lá o capitão sei lá o general pergunta então o que eles fazem o que vai fazer com esse pessoal está lá porque pode ter ali calônicos ortodoxos aí a resposta que o senhor escreve lá que diz que o papa manda assim mata todos depois Deus depois Deus vai saber é bem isso como é que eu vou descobrir esse genocídio que você não é genocídio vamos matar uma criança ele fala mata que depois Deus descobre mata tudo depois como se tivesse um Deus lá fora e aí ele ia separar o joio do tempo isso são historinhas da carroxinha não tem sentido professor se Kardec tivesse conhecido esses evangelhos de nós Tomé Judas Madalena o Paulo Gnóstico o senhor acredita que teria influenciado na nossa doutrina perfeitamente Kardec por exemplo não conhecia a história do Paulo Gnóstico ele conhecia a história do Paulo dos evangelhos da igreja que foi colocado como dependente de joelho seguiu os evangelhos caro ele não conhecia obviamente se você leu inclusive o Cristo de Paulo de Tarso um dos comentaristas fala exatamente isso que se realmente Kardec conhecesse não só os quatro evangelhos mas hoje você clica no Google hoje nós temos muita gente diz hoje eu sei mais o Kardec óbvio no sentido bem amplo o Kardec não tinha o que nós temos ela escrevia de noite com lamparina e a pena quer dizer o que ele tinha de material para pesquisar ele pesquisou mas só que o trabalho dele era em cima dos evangelhos conhecidos da igreja a Biblia e obviamente que nós teríamos hoje uma visão muito maior muito maior até no espiritismo legal professor para encerrar que a gente está acabando infelizmente está muito bom o papo o senhor poderia fazer um paralelo então para a gente entender bem entre os cristãos ortodoxos dos cristãos gnósticos como cada um vê Deus como cada um vê Deus como que o gnóstico o senhor já falou mas para a gente afirmar deixar bem assim é claro como os gnósticos veem Deus como que os ortodoxos veem Deus então a gente termina então ortodoxo segue a linha dualista essa que nós aprendemos você aprendeu como criança eu me lembro da minha mãe ensinando para mim a orar ela fala olha o papai do céu é isso que nós entendemos então o ortodoxo usa segue o dualismo o espiritismo é o último rebento do cristianismo também alguns como nós que somos diferentes mas segue fala ah não Deus lá eu já vi espírito falar no centro assim olha não foi julgado aqui agora aquele lá aquele porque tem o outro Deus o Deus aqui e o Deus lá então ortodoxo bem rápido ele é dualista Deus lá e nós cá e já o gnóstico não Deus está presente na criatura através da sua essência assim como uma gotinha do mar tem a essência do mar assim como a gotinha do sangue tem a essência do nosso corpo então nós temos a essência só que essa essência tem um todo nós vamos desenvolvendo gradativamente esse todo por isso que nós somos deuses mas em regulação quanto a Deus podemos dizer isso é vós sois Deus é bom na sequência nós temos outros paralelos sobre salvação a igreja fala de salvação salva do céu vai para o céu céu e inferno estado de espírito até um ex-papa já disse isso céu e inferno estado de espírito o espiritismo esse negócio de céu esse negócio de céu de paraíso é o seguinte nós somos seres humanos hoje a gente sabe por exemplo o senhor imagina que alguém conseguiria aí eu vou então eu consegui me salvar eu andei direito eu segui a linha ortodoxa eu não fiz pecado então eu ganhei o direito de ir para o paraíso só que será que eu vou aguentar ficar sentado na grama ali ouvindo o pessoal tocar o resto da minha vida da minha eternidade eu não vou isso aí está descartado o espírito evolui o espírito trabalha ele vai tem gente aí você vai querer ir para o inferno é você vai falar pelo amor de Deus manda eu para o inferno porque já faz um ano que eu estou sentado nessa grama aqui esse pessoal tocando violino eu não aguento mais eu já conheço as músicas é que a a igreja traz a ideia de salvação que você vai para o céu ou vai para o inferno já o espiritismo não aceita salvação você se salva salva quer dizer que educa-se não tem salvação na realidade é uma expressão da igreja é um trabalho pessoal indelegável você não pede para padre para bispo para ninguém nem para o espírita porque quem vai desenvolver-se é você mesmo essa é a salvação aliás Emmanuel está num dos seus livros essa ideia salvar é educar-se é desenvolver-se então nós não temos salvação o espiritismo não é salvífico nós somos pela evolução gradativa de tal sorte que brilhe a vossa e tal sorte que esta luz presente em você brilhe e traga paz e harmonia esse é o sentido da salvação salvo o melhor juízo bom dá para acertar paramos aqui é eu ia parar mas se o senhor tiver mais um exemplo não não é que nós temos vários paralelos ressurreição por exemplo o reino de Deus fundação da igreja mas isso quem ler o livro eu recomendo recomendo também recomendo eu li é muito bom viu pessoal também tenho viu e se alguém e eu quero agora dizer nós temos todos esses livros nosso eu nunca ganhei um centavo ah que legal eu só não sabia também não nunca ganhei nada eu recebo digamos direitos autorais tanto da M como da letra espírita e dou os livros para a biblioteca espírita da casa nós vendemos para o Brasil inteiro para o Brasil inteiro e esse dinheiro é empregado na 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 edificação de de enxovazinhos para crianças de mães que não tem condições então isso é um trabalho feito na nossa casa espírita e se alguém quiser comprar o livro pode pedir através de você ou através de mim e nós mandamos pelo grupo e depois que receber passa por pique está resolvido então nós temos professor a gente queria agradecer muito muito mesmo essa aula agradecer nome da diretoria da nossa casa dos frequentadores dos trabalhadores que com certeza agora vai para o youtube e vai ter muito acesso porque foi muito gostoso o papo muito interessante e de muito ensinamento então eu queria agradecer muito o senhor pela oportunidade de ter nos dado de estar aí participado aqui da nossa live no Chico muito obrigado gratidão eu que agradeço também a oportunidade obrigado Obrigado.